Sei muito bem dessa mina, ó dessa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Bora desistir, bora desistir, bora desistir Ela pode Ela pode Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Tchau.